Pois é pessoal, olha só o tamanho da raiz de mandioca que o Sandro Moresco, agricultor aqui de Tenente Portela, colheu aqui nos fundos da casa dele aqui na cidade. Pesou mais de 25 quilos e olha só, se não tivesse quebrado esses pedaços aqui, o peso ia ser muito maior minha gente. Ficou dois pedaços embaixo da terra. Ficou dois pedaços embaixo da terra aqui, tá dizendo o Sandro. Olha só rapaz, eu vou mostrar o lugar para vocês, de onde ele arrancou ela. Vamos chegando aqui no fundo. O buraco está lá. Olha só. Tem outras, você sempre planta por aqui. É, eu sempre planta aí. Erguei ela Sandro? Não sei. Aí ó. É. Ah, dá uns quantos, uns quantos quilinhos. Aí ó. Tá certo. É, aí ó. Tem mais lá Sandro? Tem, tem mais um PEC, capaz de dar mais uma assim. Aí ó minha gente. Fazer uma mandiocada bem grande aí ó. 25 quilos. Vem a nossa.